E aí amigos de melo aqui mais um vídeo de bonsai para vocês aqui no canal faz de tudo ou no nosso novo canal no canal bonsai e Orozinho de melo você tá inscrito aqui no canal sabe que nós temos um novo canal só de bonsai link na descrição galera esse vídeo aqui e como o próprio nome diz aí não se engane galera eu não acho que essa discussão é saudável e nem legal e não estou aqui para propagar mais essa discussão que tá tendo aí na internet que é qual é o bonsai de flamboyant mais bonito o meu ou do Ladoso galera que discussão idiota esse aqui é meu bonsai de flamboyant eu com certeza acho o meu mais bonito porque não é porque é eu fiz é porque eu dediquei a fazer eu gastei toda a minha energia os meus anos de vida para fazer a minha planta então eu sempre vou gostar mais do meu ele é meu bonsai favorito entendeu é e com certeza o Ladoso vai sempre gostar mais dele por quê porque ele dedicou ao dele ele que gastou o tempo de vida vida dele então as pessoas que fazem essa discussão a qual é o bonsai de flamboyant mais bonito é uma discussão extremamente idiota é isso aí que tá acontecendo no mundo bonsai é o ego galera a gente começa a comparar pessoa x com tal pessoa e tem gente que não tem na mente igual eu né tem gente que produz as plantas e ficam na competição não eu quero ter a planta mais bonita não eu sou foda eu sou bonsai profissional aí eu não aguento mais ver isso e ó galera isso é muito idiota eu não quero ser melhor que ninguém eu quero ser melhor que eu de ontem é isso que a gente tem que fazer na vida entendeu então fica quem fica aí procurando discussão idiota quem fica aí querendo colocar pessoas contra pessoas né não bonsai do de mel é mais bonito não bonsai do Ladoso é mais bonito é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum você entendeu velho vocês poderia tá em vez de perder tempo com essa discussão tá estudando as técnicas do flamboyant né existem técnicas diferentes maneiras diferentes de conduzir as plantas o meu bonsai de flamboyant tá no estilo diferente do Ladoso o meu tá no estilo flat top dele já tá um pouquinho mais pro que dá a forma que a copa tá construída né o meu bonsai de flamboyant é um macro bonsai que tem mais de 100 centímetros de altura ele dá um metro de altura só do vaso aqui ó até a copa dá um metro de altura o do Ladoso é um pouquinho menor são escalas diferentes até se fosse colocar em uma competição acredito que nem ficaria na mesma classificação porque não existe uma classificação de bonsai de flamboyant versus flamboyant né então não dá para a gente fazer essa comparação e quem faz essa comparação é um desrespeito às plantas entendeu porque só ela sabe o que elas passaram só elas que sabem o que que elas passaram para chegar nesse nível como eu falei o meu vai ser sempre o meu favorito porque não é porque eu fiz porque eu dediquei eu sei o tanto de tempo que eu tive de investir desde 2008 tá com 13 anos essa planta 13 anos de trabalho lembrar galera idade de planta olha só idade de planta não é importante a essa planta aqui tem 40 anos o que é mais importante é o tempo que você dedicou para fazer ela ela tinha uns dois anos de muda quando eu adquiri então se fosse tecnicamente ela tem uns 15 16 anos aproximadamente mas esses anos que ela tem antes de começar a trabalhar é irrelevante é irrelevante para mim eu tenho as plaquinhas de bonsai que eu não coloco a idade da planta eu coloco o tempo que eu adquiri ela e o tempo que eu comecei a colocar a minha arte nela isso é o mais importante então pessoal vamos parar com essa discussão idiota aí de qual que é o bonsai de flamboyant mais bonito isso não é irrelevante isso faz só as pessoas chocarem umas com as outras tem outros canais aí que ficam fazendo só é temas para as pessoas brigarem para as pessoas dividirem querendo colocar a forma delas como a única correta sabe como se fosse literalmente igual fazem os vídeos aí do nazismo como se fosse uma ditadura né querendo impor a sua forma no bonsai não existe só um caminho até mesmo um bonsai de flamboyant eu uso técnicas diferentes da do lado os que usa técnicas diferentes de mim para fazer um bonsai de flamboyant para fazer bonsai não existe só um caminho e tem gente que gosta de colocar só um caminho certo então toma cuidado com isso aí esse vídeo aqui eu nem ia fazer galera mas eu achei necessário para explicar isso para as pessoas que é isso aí de querer comparar é o ego e quem faz isso com plantas das outras pessoas vai querer fazer isso com as próprias plantas entendeu aí é a hora que as pessoas querem se achar melhor não eu tenho bonsai mais top que fulano de tal qualquer importância disso você tem que ter um bonsai mais top que você você tem de superar a sua versão de ontem não a versão de fulano de tal olha se bonsai tá aqui não beleza vou fazer ele ficar melhor melhor ainda melhor que o meu de ontem não melhor do que o de fulano de tal esse que é o objetivo bonsai não é só trabalhar a planta é você trabalhar a si mesmo você tem de perceber os seus defeitos enquanto você trabalha a planta ao mesmo tempo que você molda a planta você tem de aprender com ela e você moldar a si mesmo uma versão melhor identifique seus defeitos se você for uma dessas pessoas aí que fez tal comparação e veja os seus valores vezes nossa será que é verdade tudo é arte galera o meu é bonito do lado da lousa também acho muito bonito tudo é acho não dá para a gente se comparar uma coisa com a outra tá bom fica essa reflexão aí para vocês e não venha usar os comentários para falar do lado do de mel é mais bonito do lado é mais bonito iria totalmente contra o objetivo desse vídeo aqui apesar do título tá bom é isso aí e lembrar deixa eu ver mais uma coisa aí ó aí eu fiz um vídeo uma vez que eu fiquei muito chateado com a 12 que nós fizemos um vídeo de bonsai de flamboiã junto e nas partes dele cortou as minhas partes né eu fiquei muito triste com isso até hoje somos triste não vou fazer mais vídeo com ele mas é não significa que eu desejo mal de forma alguma para o lado do lado doso ó queria falar aí nesse vídeo que o lado doso foi sofreu um acidente de bicicleta parece e eu vou usar um vídeo também para desejar a recuperação do ladozinho para ele melhorar aí voltar a fazer os vídeos de bonsai de flamboiã porque no youtube só tem eu e o lado zo praticamente que faz os vídeos flamboiã e a gente tem que tem o que mais conteúdo galera mais conteúdo não é né tem gente que desejou mal para ele Então isso não é legal vamos desejar o bem a recuperação dele aí tá E esses canais que são falsianos, que são falsetinhas, que gostam de fazer conteúdos para as pessoas umas contra as outras, vamos rever os nossos valores também, parar de associar bonsai ao nazismo, porque nazismo não é uma coisa legal, não é uma coisa para a gente rir, isso aí é humor negro, vamos rever nossos valores, já que são considerados mestres se auto-intitulo, vamos rever nossos valores e se querem ser mestres, vamos ser mestres de verdade. Eu sou só um iniciante e nunca me tratem como mestre, pessoal aí que às vezes começa a chamar, me tratem como seus amigos, porque para mim chamar eu de mestre, isso aí desrespeita os verdadeiros mestres que existiam. Essa foi a reflexão de hoje, vou mostrar o meu bonsai de flamboião aí para vocês, para quem não o conhece, e vamos parar com essas bobeiras aí de ficar comparando plantas de umas pessoas com as das outras, está bom? Isso aí não leva a lugar nenhum, está bom? Aqui, olha só que bonito que está o Nebari, galera, está muito bonito, está grandioso. E é isso aí, galera. Ontem nós soltamos, para vocês que não sabem, esse aqui é o meu primeiro flamboião, esse aqui foi o que eu comecei depois, ainda tem muito trabalho pela frente, está bom? Ai, ai, é isso, acho que eu desabafei vendo isso aí, eu nem ia gravar isso aqui, hoje é sábado, hoje vai sair vídeo de bonsai de flamboião, estou gravando isso aqui no sábado, e editando este vídeo para sair para vocês, não sei, na quarta? Ah, vou ver que dia que eu faço, talvez domingo, é isso aí. Galera, lembrar que quem é inscrito aqui no canal Faz de Tudo, tem 10% de desconto lá na loja ABC do Bonsai, é só você escrever lá, faz de tudo em Orozui de Melo, não, só faz de tudo, escreve só faz de tudo, tem muitos vídeos que vão sair aqui no canal, que falam, cupom faz de tudo, minúsculo, lá ficou cadastrado faz de tudo, só isso, você ganha 10% lá na ABC do Bonsai, meu flamboião está sendo adubado com o Toy Gold, o melhor adubo do mundo, eu devia ter falado isso no começo, mas tudo bem, falei no final, então é isso aí galera, convido vocês a conhecer lá, a loja da ABC do Bonsai, as promoções, o melhor adubo do mundo, Toy Gold, e lembrar também que quem quiser aprender bastante flamboião, tem no nosso curso também, do curso completo do canal Faz de Tudo. para você que ainda não adquiriu o curso de Bonsai mais barato e completo do Brasil, com 60 horas, 75 aulas galera, 75 aulas e acompanhamento pelo WhatsApp, um curso pela Hotmart, que você vai aprender todos os estilos de Bonsai, são mais de 20 aulas só sobre estilos de Bonsai, do iniciante até o avançado, formas teóricas e práticas, tudo que eu aprendi nos últimos 12 anos galera, menos de 4 reais por aula, menos de uma coxinha por aula, clique aqui embaixo e conheça, você não vai se arrepender. Eu coloquei uma aula lá, módulo avançado, que eu não coloquei aqui no YouTube, para a galera que comprou o curso, tem uma coisa diferencial, que é sobre a dominância apical do flamboião e outras coisas, pegando uma aula completona lá de uma hora, tudo isso dentro de um curso de 60 horas. Convido vocês a conhecerem o curso do canal Faz de Tudo, com 60 horas e 75 aulas, o curso mais barato do Brasil. Você pegar o valor do curso e dividir, dá menos de 4 reais, menos de uma coxinha por aula. Ah, caramba! É isso aí meus amigos, eu vou sair, vamos depois trazer mais vídeos de flamboião para vocês, temos muitos vídeos para trazer. Em breve vamos ter vídeos das coleções de buganvilles, vamos trabalhar elas cada uma de uma cor, vídeos sobre pejing, vídeos sobre os tropicais, o pinheiro negro monstro, esse aí é monstro, os juníperos aí, tem muita coisa, Pejing, floresta, tanuque, tem muita coisa para eu trazer para vocês. Tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado, e vamos parar com essa discussão boba do bonsai de flamboião. Vocês fazem isso para mim? Vamos evoluir como pessoas e como artistas? É isso aí, até o próximo vídeo. Eu queria passar no final deste vídeo, uma mensagem muito importante para todos vocês. Neste mundo do bonsai, existem muitos arrogantes. Não quero que você que assista aos vídeos se torne uma dessas pessoas. Existem profissionais que apenas com 10 anos já se acham melhor, se acham um bonsai profissional, e usam até mesmo a própria língua portuguesa de forma equivocada. Se você é um bonsaiista profissional, ou se não é, só significa que você ganha a vida com aquilo ou não. É o único significado da palavra profissional. Não significa em nada se você é bom ou ruim naquilo, e na verdade isso não é nada importante. Mas além de usarem esse termo equivocadamente, usam esse termo para serem melhor do que as outras pessoas, isso é o ego, é a arrogância, é o orgulho e a prepotência. O mundo está cheio de falsos mestres. Não se engane, o Dimelo me chama de mestre, mas eu sempre ensino para ele a humildade. Não gosto que ele me chame dessa forma. Eu sempre serei um aprendiz. Só estou com 12 anos no bonsai, e ainda sei que nada sei. Quanto estudo, quanto mais aprendo, mais vejo que mais tenho a aprender. Leve isso no seu coração. Sempre seja humilde, nunca seja arrogante com as pessoas. Acho que isso falta muito no bonsai. Acho que isso falta muito nos professores de bonsai.